Fala galera do canal, sejam bem vindos ao canal do Tio John E hoje lhes trago em primeira mão o Record, o jogo exclusivo do Xbox One Foi recém lançado, lançado esta semana para as plataformas Microsoft, o Windows 10 e o Xbox One E vamos conferir como ficou o game, eu ainda não joguei ele, é a primeira vez que eu vou jogar Vou jogar junto com vocês agora, tá bom? E vamos conhecer o jogo Eu evitei de assistir gameplays sobre esse jogo, né? Análises sobre... Eu evitei Por quê? Para poder ter minhas próprias impressões sobre o jogo, né? Surpresas sobre o jogo, né? Então eu quero que vocês me ajudem aí também, tá bom? Vamos tentar descobrir o segredo, talvez demore um pouquinho o vídeo, né? Talvez eu fique preso em algumas partes, justamente porque eu não conheço o jogo, eu não joguei ele antes Entendeu? Então eu espero que vocês me ajudem também, tá bom? Vamos tentar conhecer esse jogo aí, ver como é que ele ficou Se ele ficou bacana, né? Algumas... Alguns sites, né? Reclamaram, falaram mal de alguns detalhes, falaram mal de algumas coisas do jogo, né? E vamos ter a nossa própria impressão agora sobre ele Vamos ver do que se trata Vamos ver a abertura, né? Vamos ver os detalhes, né? Vamos ver tudo o que acontece no jogo Aí temos a tela inicial, né? Recorre, aparece o cachorrinho ali andando Vamos ali, né? Apertar o A para começar Vamos ver configurações Eu sempre clarei um pouco mais, né? Vídeo, brilho Áudio Legendas Jogabilidade Trava, tiro Trocar o companheiro Tiro carregado Vestida Salto Bom Vamos lá, o resto a gente... O resto a gente vê depois Vamos ver como ficou Uma coisa que andei lendo, que reclamaram bastante, né? Foi dos loads, né? Dos tempos de carregamento do jogo Vamos ver se tá ruim assim, né? E aí tivemos um loadzinho, mais ou menos, de um minuto, né? Eu vou editar, né? Pra que não fique tão grande o vídeo, né? O jogo está dublado em português, né? Que é muito bom É tão bom É tão distante Não era para ser assim Vai, Mac Está logo ali Se alguém podia dar um jeito em tudo Joe Sabia que seria você Bom, estamos aí no jogo Começou aí A Vera Vamos dar uma olhada aqui Nas texturas Nos gráficos Aparentemente o jogo agrada, né? Aparentemente o jogo tem bons gráficos Roda aí a fluente 30 frames, né? A personagem parece que não tem muito peso, né? Parece que é bem levinha, né? Pode dar um giro completo no ar Um, dois Vários giros no ar Vamos ver os comandos Tem um botão pra mirar Em alguns aspectos ele lembra até um pouco, né? O visual do Do Destiny, né? Lembra até um pouco o Destiny E até a textura das pedras lembra um pouco também Star Warp Aeroflown Aí temos o pulo duplo, né? O nosso Petzinho de estimação São apenas dois pulos Não tem mais do que isso E aí vamos subindo Opa O que foi isso aqui? Coisa que eu reparei Que a física não tá tão polida, né? Vamos dar uma pesquisada aqui Tem um caminho pra cá, né? Ver se a gente acha algum coletável Uma coisa que o Tio John é O Tio John é muito caçador de coletável Eu sou Eu demoro às vezes a virar um jogo justamente por causa disso Esse negócio meu de Eu vejo uma brechinha Eu saio procurando assim Pra ver se eu acho alguma coisa Eu demorei pra caramba pra virar um Uncarted justamente por causa disso Eu ficava caçando aqueles Aqueles baúzinhos todinho ali, cara Todo mundo vira Uncarted rapidinho Eu demorei pra caramba Last of Us é a mesma coisa Eu fico caçando tudo Tomb Raider Nossa, eu demorei pra caramba também Justamente parece a minha mania de ficar caçando essas coisas Mas vamos lá Vamos tentar porque senão o vídeo vai ficar com 50 horas de duração Bom, temos ali a indicação que temos que ir pra lá Naquele pontozinho verde E o cachorro tá lá do outro lado Isso aqui é um ferro velho de Transformers Sinistro, hein Bom, agora que o jogo foi ensinar sobre o salto duplo Obrigado, jogo Será que alcançamos ali? Meio doido ali, mas Foi, deu certo O jogo agrada Mas não é nenhum primor gráfico, né Um jogo até relativamente simples Ele me lembrou bastante Em algumas fotos Alguns vídeos rápidos que eu vi Eu não acompanhei, né Pra justamente ter a minha própria impressão Mas o pouco que eu vi Nas trailers, né Ele me lembrou bastante Lost Odyssey Lost Planet Mas nesse momento ele tá me lembrando mais o Destiny O que que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Temos a tradicional corrida apertando pra dentro Temos o número de robôs aqui quebrados, né Destruídos Temos uma espécie de corrida, né Um dash, né Opa Sistema de mira é bastante eficiente Já vi de cara A dois pulos correndo alto Vou fazer o inverso Pular, correr e dar outro pulo Muito interessante O jogo parece ser mais focado mesmo na ação Do que propriamente Numa física mais realista Tudo mais O jogo é do criador do Mega Man, né Vocês devem provavelmente saber O Kei Jinafumi, né O criador do Mega Man Recentemente do jogo Mighty No.9, né Que foi também bastante criticado, né Eu não sei porquê Porque o jogo é Eu gostei bastante É um jogo retrô Mas não entendo o que as pessoas reclamam tanto Um jogo com a proposta de ser retrô E as pessoas reclamam até disso Não consigo entender É pro público que quer De novo Ter aquela experiência do retrô Tudo mais E recorde tá parecendo ser uma linha também De jogabilidade mais retrô também Parece ser uma coisa mais simples Como eu falei Ele não tem uma física realista Como vocês podem ver aqui Eu posso pular E ficar rodando no alto Eu posso pular, correr E dar o outro pulo Entendeu Ó Um abraço que dá dois pulos Tá aí agora Temos que subir Bom, temos que chegar ali Mas como Algumas indicações O cachorrinho faz o papel igual do Sully Do Uncarted Ele vai dizendo o caminho Pra onde você tem que ir Se bem que o caminho já é marcado Pra essas Placas de metal aqui Mais ou menos indicando Por onde você tem que andar Nada muito difícil Nada tão desafiador assim A jogabilidade do jogo é boa A jogabilidade do jogo é bem boa Dá pra curtir na boa Dá pra jogar sem Sem ter muito problema O que é isso aqui é inimigo? Item? O que é isso? O item seria uma chave Bom, vamos lá Eu ouvi O que será? O que é isso? O bichinho do Space Invader? Acho bem ruim de morrer É uma vida bem grande Eita, munição acabando Isso é uma contada Será? Uma grade de segurança O que está havendo aqui? Hum O caminho disse pra vir pra cá Mas aqui não tem como vir Volta aí Não, não tem como entrar Segui o caminho normal Acho que ali tem alguma coisa de sangue De energia De energia Vamos ver Uou Foi Vamos lá E aqui Usamos aquela habilidade Ainda bem que a gente Pesquisou isso antes A gente traz Lembrou um pouco O Tomb Raider Legend Que tem aquele lance Que você joga a corradinha E puxa pra abrir as portas Às vezes derrubar algum item Derrubar uma janela Derrubar uma pedra Tirar do lugar Olha O cachorrinho tava morto aqui E agora pra onde? Opa Dá pra mandar o cachorro atacar também Opa Agora tô embolado Esse ataque aí Que legal Ataca eles Totó Pega eles Totó Boa Cuidado Dosando ali A energia da arma Porque ela vai acabando Ela é infinita Mas precisa de um tempo Pra recarregar Boa Podemos pegar esses cristais aqui Os itens Ficam dentro de caixotes Que podem ser destruídos Por que eles não são tão visíveis No cenário Achei isso um pouco Problemático Eles vão Fatamente passar batida Algumas vezes Porque eles não são tão visíveis Às vezes no cenário As paredes fechadas Acho que não há mais muito o que fazer aqui Aperte X pra fazer Mac E procurar sob a areia Nesta área Interessante Opa Tem lugar onde o cachorro pode cavar Pode achar itens Ah é aquela espécie de chave Que abre a porta Provavelmente vai abrir essa também Será que mais algum Aqui Acho que aqui não tem mais nada Então pode haver lugares no chão Onde o cachorrinho pode achar alguma coisa Tem uma diferença aqui Pode ser que ele ache alguma coisa Será que ele ache Vamos ver se ele encontra Opa Uma conquistazinha de leve Não encontramos nada Vamos continuar nossa busca Eu sei Também estou ouvindo A fonte de energia deve estar perto Cuidado Lagarto Opa Eita São toucaia O jogo pelo menos por enquanto não apresenta nenhuma grande dificuldade Tudo muito tranquilo Muito bom de seguir sem muito problema Seria uma dificuldade muito elevada Um jogo bastante agradável sabe Estou gostando bastante Estou tendo leituras muito estranhas Da fonte de energia Será que de algum jeito está afetando Às vezes a gente não deve se basear muito por esses reviews Críticas muito tendenciosas Que a gente vê por aí Porque por exemplo Eu mesmo vi em muitos lugares Falando muito mal do jogo Deram notas baixas para ele No Metacritic Aquele site que faz a medição Das notas A média das notas Dos reviews Pelo menos isso que eu estou vendo aqui É um jogo bastante agradável Nenhuma obra-prima Mas um jogo bastante agradável Um jogo muito bom naquilo que ele se propõe Um jogo de ação Com uma pequena exploração Tem as particularidades dele Vamos ver Provavelmente temos aqui as evoluções Equipe Quer dizer Outros Outros Membros podem fazer parte da equipe Não sei se de repente Outro robô como o Mac Que é o nosso cachorrinho Ou se de repente Uma outra personagem Ou outro personagem Pode fazer parte ali Da equipe Só jogando o jogo Para a gente poder saber Bom, aqui ainda não tem Absolutamente nada Select aqui o back A gente vê o mapa Nada muito difícil Porque praticamente tudo É só andar pra frente E agora é só chegando pra baixo Bem parecido com o esquema do Tomb Raider Tranquilo Acho que é meio tranquilo Você tem que ir puxando devagarzinho O analógico Para ele não vir de uma vez Que isso Parece um caranguejão gigante Tiro carregado Gera dano adicional Quanto inimigos Segura RB Para cada um Temos agora Tiro carregado Muito bom Mais uma conquista Um jogo bem generoso Com conquistas Jogando bem pouquinho Já ganhamos Pelo menos uns 40G 50G Se não me engano Lá em cima Olha A fonte de energia É um tipo de núcleo Se chegarmos mais perto Aposto que consigo pegar Com o meu extracão E agora pra onde? Como? Como fazemos? Já temos que chegar mais perto Segura a LT Para dentro Eita O que é isso? Parece o desafio da fase Ou algo parecido Parece ser o primeiro chefe do jogo Vou usar o chico carregado Uma vez Para ver se dá certo Eu vou fazer o chico carregado Eu vou fazer o chico carregado Eu vou fazer o chico carregado Uma espécie de goleful O que é isso? Foi Bacana a luta, gostei Bom, vou encerrar o vídeo por aqui Porque o vídeo já está ficando com quase meia hora E minhas impressões do jogo Até aqui O jogo é bastante agradável Tem uma ótima jogabilidade Não tem uma física realista Porque não é a proposta do jogo O jogo é focado na ação Como os jogos antigos Como é do criador do Mega Man O que é o Ginafumi O cara é especialista em jogos de ação Ele provavelmente quis dar um ar mais retrô Uma jogabilidade mais voltada Para aquela jogabilidade antiga dos jogos Que a gente tinha antigamente Mais voltada para a ação Testando a habilidade do jogador realmente O Record praticamente é isso Tipo assim, um jogo novo Com uma jogabilidade um tanto quanto retrô Muito bom Eu gostei Eu gostei da proposta Gostei do jogo Os gráficos são bons Não são excepcionais Mas são bons O que mais que eu posso falar? O som é agradável Dublado em português Uma boa dublagem É bem divertido Que é o fator principal Que um jogo tem que ter Acima de tudo Um jogo tem que ser divertido Ele tem que ser legal de jogar Não adianta um jogo ser lindo Isso é uma droga Isso é uma porcaria Isso é um jogo que você não joga Um jogo de ficar apertando o botãozinho Eu acho que isso é um câncer Que está invadindo os videogames Esse negócio de jogo De ficar apertando o botãozinho Jogo de história Cara, isso ali para mim não é jogo Filme interativo é uma coisa Jogo é outra O jogo é você jogar É pegar o controle e jogar É você ser testado as habilidades Desafios Isso é jogo Isso é videogame O negócio de ficar apertando o botãozinho Point click para andar Pô cara, isso aí Eu desculpo Mas eu não gosto Desse estilo Entendeu? Tem jogos até muito competentes Nesse estilo Mas eu não gosto Entendeu? Até tem alguns Mas sinceramente Não gosto de verdade Esses jogos É... Uma coisa que eu reparei Que falaram do load Não vi nada demais Load normal Jogos como a Uncarta de 4 Tem loads gigantescos Muito maiores Quem jogou uma Carta de 4 Sabe muito bem do que eu estou falando Os loads são muito grandes Os do 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 Carta de 4 Normalmente de uma fase para outra Irmão, é sentar a cadeira e esperar Quantum Break é outro jogo Que tem loads muito grandes também Entendeu? E... Do recorde eu não vi nada demais Entendeu? O maior load que eu vi Foi do começo ali Que foi mais ou menos um minuto Um minuto é alguma coisa Nada demais Nada... Além do que a gente já Não esteja cansado de ver Isso pra mim não foi um problema Entendeu? Acho que foi injusto Algumas críticas que fizeram do jogo Falando do load dele Entendeu? O gráfico tá legal Tá bacana Tá ok E o jogo tá bacana Eu recomendo Recomendo Um jogo bom Se você gosta de jogos de ação Record é uma boa opção Até porque ele tá bem barato Eu comprei ele agora Após o lançamento Ele baixou de preço Ele tava R$139 na pré-venda E agora depois da pré-venda Agora que o jogo lançou Ele tá R$122 Então eu recomendo muito Eu recomendo muito Tá um preço muito bacana Vale muito a pena Galera Eu vou me despedindo de vocês Tá bom? De repente mais pra frente Eu posso fazer um novo vídeo Do Record Continuando aqui Da parte do Oriente Parou Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Pra ajudar o nosso canal E... Também Se você não tá inscrito Se inscreva no nosso canal Conheça o nosso trabalho Veja os nossos outros vídeos Eu tento trazer bastante conteúdo Pro canal Trazendo vários gameplays Vários jogos Então tenta dar uma olhada Nos nossos vídeos mais antigos Vê se você gosta Se inscreve pra acompanhar Os vídeos novos A gente fala de jogos antigos Jogos novos Temos a nossa página no Facebook Também É só digitar Tio John Games No Facebook E você vai achar A página do Tio John Tá ok galera? Espero sinceramente Que vocês tenham gostado Tá bom? E nos vemos aí No próximo vídeo Tá ok? Um grande abraço aí